O Fortaleza está contratando e não é pouco, anunciou aí um pacotão de reforços e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco dessas contratações do Fortaleza. Mas antes faz o seguinte, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações se você não é um inscrito aqui da Rádio Cancha. Tem vídeo aqui todos os dias, dois vídeos por dia, muito vídeo recente do Fortaleza, então te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos aqui da Rádio Cancha. Eu sou o Dylan e vou falar um pouco aí dos reforços do Fortaleza. Bom, eu fiz um vídeo recente há poucos dias atrás falando de várias contratações e possíveis contratações do Fortaleza, eu vou deixar aqui no card. O vídeo de hoje eu vou falar das três mais recentes. Vou começar aqui pelo Ederson, não, não é o atacante, é o volante que está chegando aí do Corinthians. Jogador de 21 anos de idade, vai chegar por empréstimo de uma temporada aí junto ao Corinthians. Ele é um jogador da base do Cruzeiro, com todo o problema no Cruzeiro, se transferiu para o Corinthians. Começou até bem, fez gol e tudo, mas não conseguiu dar sequência, não conseguiu ter tanto espaço assim ao longo da temporada. E o Corinthians está emprestando ele. Um cara jovem, de 21 anos de idade, que eu acho uma boa contratação, sim, para o elenco do Fortaleza. Vem na ideia de rejuvenescer um pouco o elenco, principalmente ali a posição de volante. Acho que tem condições de brigar por titularidade no elenco do Fortaleza. De repente não chega sendo titular, mas tem capacidade de brigar por titularidade. E é um volante que eu gosto bastante, porque marca muito bem e tem um chute de fora da área. Bate bem de fora da área. Então sempre deixa ali o goleiro um pouquinho espiado com o que pode vir do volante. O Fortaleza já tem jogadores com essa característica. Então vai agregar mais o jogador com essa característica, sendo um cara mais jovem. Então acho interessante, empréstimo de um ano, acho uma boa contratação. Outro jogador está chegando, também por empréstimo, também volante. Já fechou, né? É o Matheus Jussa. Volante que chegou no Internacional na última temporada a pedido de Eduardo Cudê, que queria um zagueiro, na verdade, para jogar pelo lado esquerdo. O Jussa é canhoto, pode jogar de atrás esquerdo, inclusive. E contrataram o Jussa, que era volante. Apostaram em tentar fazer dele um zagueiro no Internacional. Não deu certo. E não deu certo a ponto de ele quase não jogar. É um cara novo, 24 anos de idade. Os direitos dele são vinculados ao Oeste. Então está chegando de empréstimo junto ao Oeste. Não tem muito o que falar do Jussa. Porque no alto nível no Internacional ele pouco jogou. E ele chegou para jogar na posição e jogou de volante, jogou de atrás esquerdo. E que eu me lembro que ele nem jogou de zagueiro. Se jogou, jogou uma partida só. Então é um jogador que a mostragem dele dentro da Série A, na última temporada, foi pífia. Foi muito pouca. Então é um jogador que a gente não sabe muito do que pode acontecer. Mas aí eu vou lembrar um exemplo recente aqui. O Gabriel Dias não foi bem no Internacional. Muito pelo contrário. Jogou muito mais do que o Jussa. Em questão de minutos. Mas foi um jogador que saiu muito criticado pelo contrário do Internacional. Ninguém gostou muito da passagem do Gabriel Dias. E deu muito certo no Fortaleza. Pode acontecer o mesmo com o Jussa. Um cara que jogou muito pouco pelo Internacional. E chega no Fortaleza brigando por um pouco mais de espaço. E por último, outro cara do Internacional. Marcos Guilherme. Meio atacante do Inter. 25 anos de idade. Jogador. Passagem também pelo Atlético Paranense. E pelo São Paulo. Chegou em 2020 pelo Inter para ser um titular. Chegou a marcar golaço em Libertadores. Chegou aí muito bem em alguns momentos. Mas ao longo da temporada não conseguiu fazer o que era esperado dele. E perdeu espaço para jogadores muito jovens. Dentro do elenco do Internacional. Caio Vidal. Peglo. Jogadores de 18, 19 anos de idade. Botaram Marcos Guilherme. E às vezes até fora do banco do Internacional. Então um jogador que perdeu muito espaço no Inter. Ficou muitos jogos sem aparecer no Internacional. Mas é um jogador com uma qualidade bem interessante. Eu acho que é um cara que tendo mais espaço. Pode desenvolver um pouco mais o futebol dele. Pode ser importante no time do Fortaleza. Acho que chega para brigar por titularidade no time do Fortaleza. É um jogador, como eu falei. Não conseguiu muito espaço no Inter. Está sendo emprestado para o Fortaleza. E eu acho que pode ser um bom destino para ele ganhar um pouco mais de espaço. E desenvolver um pouco mais de futebol. É um bom jogador, é técnico. O golaço que ele fez pelo Internacional não é o que é o jogador que faz. Mas é um jogador que ao longo da temporada não conseguiu render. Pode conseguir render no Fortaleza. Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessas contratações. O Marcos Guilherme não está certo ainda. O Marcos Guilherme está encaminhado, mas ainda não está certo. Mas se chegar, vai chegar por empréstimo de uma temporada. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Tanto do Marcos Guilherme, tanto do Jussa e tanto do Ederson. São bons nomes ou não são três bons nomes por Fortaleza. Comenta aqui embaixo. Deixe seu like no vídeo, que é fundamental para a divulgação do conteúdo. Também faz com que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui. Muito obrigado por ter achado até aqui esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau. Tchau.